O Brasil é o país mais ansioso do mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde. A gente tem 18,6 milhões de brasileiros. Nove e poucos por cento da população convivem com o transtorno da ansiedade. E existe muito tabu em relação à doença e ao uso do medicamento. Porém, tem também coisas boas, pesquisas mostrando que é possível tratar, porque a ansiedade pode ser reenquadrada. Então, a ansiedade nada mais é do que uma resposta de defesa do organismo, uma resposta de proteção do organismo contra um perigo percebido. Um perigo que é fake, o perigo não é real, ele é apenas potencial. Então, é nesse mar aí, é nessas estatísticas que vocês estão. Quem ainda não se curou, quem ainda não se tratou de forma verdadeira, completa, está fazendo parte dessas estatísticas.